Circulou um documento oficial nessa casa dos 100 maiores devedores do estado de São Paulo. Empresas que estão nas duas pontas. Tem uma empresa, inclusive a Campiã, uma empresa ligada aos fármacos, que deve 5 bilhões para o governo do estado de São Paulo. E existem empresas que devem para o estado de São Paulo, não pagam seus tributos, e essas mesmas empresas estão na lista das empresas que são beneficiadas com isenção de ICMS. A empresa não paga o tributo e ainda tem isenção. Uma conta que de fato é difícil de ser fechada. Mas o dado concreto é que nós estamos passando por uma crise fiscal. Uma crise fiscal. O governador diz aos quatro ventos que é preciso arrochar nas áreas sociais, ou seja, o povo tem que pagar a conta, os servidores públicos precisam esperar, esqueçam da inflação do ano passado, do ano retrasado, porque é um momento muito difícil das finanças do estado de São Paulo. Bom, a obrigação primeira é checar, porque no Brasil nós temos que desconfiar dos governos. porque passa-se a ideia para toda a sociedade do estado de São Paulo de que todos estão perdendo na crise fiscal. Então é preciso fazer-se um esforço coletivo para poder fazer frente a essa crise. Só que quando a gente vai olhar o orçamento, seu presidente, não é bem isso que está acontecendo. Não é. Existem setores que não estão perdendo na crise, que não estão sendo chamados a fazer um esforço, como estão sendo chamados os pais que têm um filho na escola pública, como estão sendo chamados os servidores públicos. Não. Como estão sendo chamados os desempregados. E aí a pergunta é, mas é Raul? As pessoas, deputado Raul, mas tem uma crise, caiu a arrecadação, não tem dinheiro. Aí a gente vai olhar o orçamento e vê lá que a mesma peça orçamentária que destina 197 milhões para o esporte, 125 para a pasta do trabalho, vai dar de isenção para o ICMS, está na LDO isso, esse ano, 15 bilhões de reais. 15 bilhões. Então tem setor aqui em São Paulo que pode passar um tsunami no estado que não vai ser afetado, porque 15 bilhões de isenção de ICMS.